E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui de COD2, COD2 2, bora continuar o modo campanha, agora é a parte número 14, então let's go, vamo que vamo aí, continuar esse jogo épico. Tá chozendo, vamo que vamo. Tá, com esse vítima aí, vou pegar essa arma aqui, deixar tonto, só já tem uma metranca ali, alemã não me estranha né. Aí você pode pegar uma melhor ainda, que é essa daqui, ó. Ai, tem essa também ó, haha. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Aqui tem nada, tá, tá. Eu acho que tem nada que fazer, mas tem nada que fazer. A gente vai pegar um pouco de baixo, vamos lá, vou pegar um pouco aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A marcha. Ai, que bosta. Eu tenho que matar os caras daquele lado e estou recebendo um tiro do outro lado. Eu tenho que matar os caras daquele 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 lado. É que a gente tá acostumado com um squad novo, né mano? Ele pega esse aqui, passa a raiva, né? Preciso de Otávio. Preciso de Otávio, né? Preciso de Otávio, né? Preciso de Otávio, né? Preciso de Otávio, né? Hey, cover me! I gotta reload! Pass on! Stand up! Keep it up! E é meio ruim ver os caras, eles chovendo. Acabou as granadas, tá vendo? Agora eu vou ter que buscar mais. Opa! Segura aí. E aqui tem a arma que eu queria, ó. E aí 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 O que é que é fazer? Olha o back da Machine Gun. O que é que é? Espera aí, espera aí, espera aí. O que é que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 E depois? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?